Irmãos, aqui quem fala é a cantora Sara Rebeca da cidade de Natal Confia, descansa, só confia no Senhor Porque no momento certo, Ele te dará a sua vitória e a sua bênção Aleluia, glória a Deus, vamos louvar? Descansa no Senhor, aleluia Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei, não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou eu for Eu sou o dono das mortes de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Dono de tudo eu sou Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu quem tô tocando agora Já tenho a tua vitória Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu quem tô tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa 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 no Senhor Amém Amém Descansa 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 Descansa